Fala amigos passarinheiros, nesse vídeo vamos ver as variedades de espécies de Bentivy e antes do vídeo não esqueçam de deixar aquele like para ajudar o canal e não é inscrito ainda, inscreva-se! Bentivy O Bentivy é conhecido também como Bentivy de coroa e Bentivy verdadeiro O Bentivy pode ser encontrado em cidades, matas, em beiras de água, plantações e em pastagem É uma ave de médio porte, o Bentivy mede entre 20 a 25 cm de comprimento e não tem diferença visual entre o macho e a fêmea Vamos escutar um pouco do seu canto Música Bentivi Barulhento O Bentivi Barulhento mede 14 centímetros de comprimento Vive em matas de terra firme Em áreas abertas e arborizadas E matas úmidas São encontrados aos pares Os machos e as fêmeas não tem diferenças visuais Vamos escutar um pouco do seu canto Bentivi da Copa Eles medem 16 centímetros de comprimento Essa espécie ocorre nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima Vamos escutar um pouco do seu canto Bentivi Pequeno Esse Bentivi é bem semelhante ao Bentivi da Copa Que a gente acabou de ver Porém, eles são menores do que o Bentivi da Copa E não tem um amarelo no pilho Esse Bentivi mede de 13 a 14 centímetros de comprimento É um dos menores da espécie do gênero Vamos escutar um pouco do seu canto Bentivi de cabeça cinza Bentivi de cabeça cinza E distingue de outras espécies do gênero Pelos olhos e a cabeça Que são acinzentados Vamos ouvir um pouco do seu canto Bentivi Pirata Bentivi Pirata É conhecido também como Bentivi Pequeno Esse Bentivi mede de cerca de 14 centímetros de comprimento E também é um dos menores do gênero O seu nome de pirata Vem do hábito de tomarem ninhos Construído por outras espécies Assim para reproduzirem Esse Bentivi é quase encontrado em todo o Brasil Encontrado também em outros países Como México Chile E também no Uruguai Vamos escutar um pouco do seu canto Bem te vi rajado Bem te vi rajado Essa espécie pode ser confundida com Bentivi Pirata A espécie que nós vimos anteriormente Mas esse Bentivi tem um tamanho maior Essa espécie geralmente é solitária e quieta Cantando com mais intensidade ao entadecer E nas primeiras horas do dia Essa espécie não tem diferença visual entre os machos e as fêmeas Vamos escutar um pouco do seu canto Bentivizinho do Bréjio É conhecido também como Bentivizinho do Bréjio Esse Bentivi tem 18 cm de comprimento O seu bico é bem comprido e fino E possui uma crista amarela E ele não possui diferenças visuais entre os machos e as fêmeas O seu canto é bem fino e agudo Vamos escutar um pouco do seu canto Bentivizinho Bentivizinho de penacho vermelho Esse Bentivizinho mede entre 16 e 18 cm de comprimento O Bentivizinho de penacho vermelho Também é conhecido como Bentivizinho do topete vermelho Em virtude da existência de um pequeno topete vermelho Os machos e as fêmeas dessa espécie Também não tem diferenças visuais Vamos escutar um pouco do seu canto Bentivizinho de asa ferruginia Bentivizinho de asa ferruginia Esse Bentivizinho é muito diferenciado de outros Bentiviz Por ser sua cabeça mais preta do que dos outros Bentiviz Tem uma faixa amarela ou laranja E também tem uma cor ferrugem Nas asas Essa espécie Pode ser identificada também pela voz Possui um assobio prolongado e suave Vamos escutar um pouco do seu canto 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 Ney Ney A primeira vista é muito parecido com Bentiviz Esse pássaro distingue pelo bico Nitidamente maior do que o dos Bentiviz É também conhecido pelos nomes de Bentiviz Bentiviz de bico gamela Bentiviz de bico chato Bentiviz do mato Bentiviz do mato virgem Bentiviz gameleiro Bentiviz pato Pinto goia Pinto goia Pintaguá Pinto aguá do sul E siriri Essa ave mede cerca de 21 cm Vamos escutar um pouco do seu canto Bentiviz Peitica Essa ave também é conhecida como Bentiviz peitica Bentivizinho Maria edia Mosqueteiro E listrado Esse Bentiviz Lembra muito o Bentiviz rajado E o Bentiviz pirata Que a gente já vimos nesse vídeo Vamos escutar um pouco do seu canto Peitica de chapéu preto Também é conhecido como Bentivis cinza mosqueteiro cinzento Esse pássaro mede de 17 centímetros E 18 centímetros de comprimento No geral, apresenta um corpo todo cinza Com a cabeça coberta com uma coroa preta E tem também uma crina Que apresenta na coroa Que é de uma cor amarelo Vamos ouvir um pouco do seu canto Suiriri cavaleiro Suiriri cavaleiro Bentivis de cabeça estaca Bentivis carrapateiro Bentivis coroa Bentivis do gado Cavaleiro Monta cavalo E suiriri do campo Essa ave mede de 18 centímetros Tem umas patas bem compridas O peito é amarelo E a garganta de uma cor clara A cabeça é cinza E tem um topete de uma cor alaranjada Vamos escutar um pouco do seu canto Então é isso aí Amigos passarinheiros Você conhecia todas essas espécies de Bentivis? Comentem para nós Lembrando que algumas espécies são do mesmo gênero dos Bentivis Algumas apenas conhecemos também pelo nome de Bentivis Amigos Peço para vocês que não esqueçam Deixem aquele like Pois esses vídeos Dão muito trabalho para fazer Peço para vocês Que me ajudem Deixando aquele like Que ajuda demais o canal Não é inscrito ainda? Inscreva-se Tem alguma sugestão aqui para o canal? Deixem nos comentários Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou! E até o próximo vídeo